Música Referência no segmento clubístico, o Grêmio Náutico União é um dos maiores clubes socio-esportivos do Brasil. Este mérito foi construído ao longo dos seus 115 anos através do incentivo à prática dos esportes e relevância social para a capital gaúcha. Música Considerado uma extensão da Casa dos Associados, o União é para quem quer construir memórias afetivas com familiares e amigos. É para quem quer momentos de lazer e de diversão em prol da saúde e bem-estar. Música Hoje são quatro sedes localizadas em Porto Alegre e cerca de 30 mil associados. A sede Alto Petrópolis é um oásis em meio aos prédios residenciais. Ideal para recarregar as energias ou desconectar do mundo. Música O União também é para quem quer começar uma nova jornada ou se desafiar no alto rendimento. A sede Moinhos de Vento respira esporte e é reconhecida pela qualidade de suas estruturas esportivas. Para quem gosta de contemplar a natureza, a sede Ilha do Pavão é privilegiada com o principal cartão postal de Porto Alegre, o pôr do sol do Guaíba. Música A quarta e última sede, União Petrópolis, chegou para expandir as opções de esporte e lazer existentes. Ela é um refúgio para aqueles que prezam pela calmaria, mas não abrem mão de ter uma estrutura de qualidade. Música No viés social, muitas amizades duradouras são construídas aqui. Todos encontram opções de interesse comum, que envolvem atividades de bem-estar e aprimoramento de habilidades. O União também é para quem gosta de uma vida social movimentada. São cerca de 400 grandes eventos produzidos anualmente, que agradam os mais diversos públicos. Música Para cada pessoa existem momentos únicos e o União é para todos eles. O União é para você. Música Música